Música Ministérios públicos de todo o país estão preocupados com a aprovação da PEC 37 que derruba o poder de polícia hoje exercido pelos promotores e procuradores de justiça. No Acre, a Procuradora-Geral de Justiça, Patrícia Rego, reuniu a imprensa para falar sobre as atividades que serão realizadas no decorrer da semana. A PEC 37, conhecida como a PEC da Impunidade, é uma proposta do deputado Lourival Mendes do PT do B do Maranhão e está tramitando no Congresso Nacional desde 2011. A matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e será encaminhada ao plenário. A PEC 37 estabelece que a apuração das infrações penais seja de competência privativa das polícias federal e civil, retirando do Ministério Público e de outras instituições o mesmo poder de investigação criminal. Para o Procurador da República no Acre, Dr. Paulo Henrique Brito, é de extrema importância a investigação do Ministério Público e de outras instituições por um país menos impune. Vemos num país que é a impunidade graça e nós buscamos no Ministério Público não somente evitar que essa exclusividade da investigação seja da polícia, mas que outros órgãos também, não só o Ministério Público, também possam investigar, como Receita, COAF, Previdência Social, para que ocorram mais instituições, mais órgãos possam investigar e com isso a gente consiga combater a impunidade com mais efetividade. Essa proposta tem trazido muita polêmica principalmente aos advogados. O advogado e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Acre, Sanderson Moura, diz ser a favor da PEC 37 e que o slogan PEC da impunidade é um marketing dos Ministérios Públicos. Essa PEC vem no momento oportuno para dizer que é a polícia que compete investigar. O Ministério Público compete fiscalizar a atividade da polícia, é um grande poder. O Ministério Público precisa usar esse poder de fiscalizar a atividade policial, mas não querer ser o policial, não querer ser o advogado, não querer ser o juiz ao mesmo tempo. Hoje pela manhã, a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Patrícia Rego, deu uma coletiva à imprensa para esclarecer as consequências que a aprovação da PEC 37 pode causar ao combate à corrupção e impunidade. Na realidade, uma emenda constitucional que visa retirar os poderes de investigação de outros órgãos, no nosso sentir, não vem a contribuir com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. A gente sabe que a criminalidade cada dia se organiza mais e a gente precisa não criar um modelo de isolamento institucional, mas de conjunção de esforço para combater essa criminalidade. Segundo o presidente do Ministério Público do Acre, Admilson Oliveira, a PEC 37 acabará com o fortalecimento da democracia no país e citou a situação dos três países que seguem esse modelo que querem implantar no Brasil. É uma proposta que em nada contribui para o desenvolvimento do Brasil, em nada contribui para o fortalecimento da nossa democracia. Pelo contrário, nos faz igualar a países como Uganda, Quênia e Indonésia. Os únicos três países do mundo que adotam o modelo que a PEC quer implantar. E olha que esses países são países de tradição não muito democráticas.